Olá gente bonita! Todo mundo concorda que RuPaul dispensa apresentações? Claro que com uma personalidade tão única, pode até ter muito hater e muita crítica, mas Mama Ru sabe mesmo como se manter de pé e afastar as inimigas com muito glitter de tutupão! Mas vem cá, você sabe como foi que RuPaul se transformou na Queen das Drag Queens? Uma dica, solta a Priscila que tem dentro de você! Dá uma dedada no like e vem comigo! RuPaul Andre Charles nasceu há 58 anos na Califórnia em uma família conservadora, mas o ator, cantor, drag queen, apresentador e intérprete falou pra revista People que mesmo com a mãe sendo uma cristã ferrenha, ela também tinha um lado irreverente, já que acreditava que dentro da religião havia muita hipocrisia. Convenhamos que até hoje é assim né? Portanto, mesmo sendo ensinado desde pequeno a seguir e respeitar as normas estabelecidas pela sociedade, ele foi ao mesmo tempo estimulado a pensar livre e artisticamente. Aos 7 anos, seus pais se divorciaram e um tempo depois, ele se mudou para Atlanta junto com a irmã e o cunhado. Algo que Ru lembra muito bem da infância e da adolescência era a fascinação por vestidos, maquiagem e sapatos das três irmãs. Tanto é que muitas vezes ele se vestia de Diana Ross, Jane Fonda e muitas outras artistas americanas. Apesar de ser o único irmão, ninguém na família o julgava por isso. Um exemplo né? Morando em Atlanta e apaixonado por arte, especialmente por Andy Warhol, RuPaul decidiu estudar Artes Scénicas na Northside School of Performing Arts. Apesar de não ter terminado seus estudos, o tempo que passou na universidade contribuiu bastante para a entrada dele no mundo do entretenimento. Mas como ninguém vive de sonho, teve uma época que RuPaul teve que ser vendedor de carro pra pagar os boletos. Já na década de 80, RuPaul participou de alguns filmes de baixo orçamento e finalmente se mudou pra Nova York, onde participou do festival Wigstock, junto com a drag e roommate Lady Bunny. Por causa do talento, carisma e presença de palco, RuPaul logo se transformou na Queen de Nova York, mas o melhor da carreira dele ainda estava por vir. Foi nos anos 80 que ele entrou de vez na música, com direito a parceria com o lendário Elton John, em 1993. Ele também posou ao lado de grandes artistas, como os integrantes do Nirvana. Dois anos depois, em 1995, ele publicou sua autobiografia e também assinou um contrato como modelo com a MAC Cosmetics. Logo depois, ele teve o próprio talk show, chamado The RuPaul Show, que, depois de 3 anos, foi cancelado em 1998. Mas, não pense que Mama Ru deixou a peruca cair. Foi graças a essa experiência que ele pôde voltar com toda a força em 2009 e lançar um reality show que não sei se você conhece, hehe, chama RuPaul's Drag Race, além do All Stars e Untucked. Mas não pense que pra ser a queen das drag queens é fácil. No reality, as drag ralam muito o top. Tem que escutar as piadas ruins do RuPaul e, claro, os dramas das bicha afetada. Sem se contar as horas de ensaio, gravações, figurino e maquiagem. E em toda essa empreitada de anos de carreira, Ru já acumulou uma fortuna de 16 milhões de dólares e vive muito bem obrigado ao lado do marido, o pintor australiano George LeBar, casado desde 2017, mas que já tem um relacionamento de 20 anos. E por último, RuPaul é a primeira drag queen a conquistar uma estrela na calçada da fama de Hollywood em 2018. Xuliana tá aqui ó, toda emocionada e desejando que todo mundo aqui do canal consiga correr e realizar seus sonhos, pra se transformarem em pessoas inspiradoras e maravilhosas. Agora me conta aí, o que você achou da história de vida de RuPaul? Qual a temporada de RuPaul's Drag Race você mais gosta? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre tudo isso e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir! Dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!